E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um solo Money Glitch no Ride Dead Online? Bora lá então pessoal! Esse Glitch pessoal, por enquanto, eu testei em dois estábulos e está funcionando apenas em um. Lá no estábulo de Blackwater não funcionou, mas tem um estábulo que fica um pouquinho acima de Rhodes que funciona. Dá para duplicar carcaça. Eu vou fazer o Glitch para vocês verem como funciona com qualquer carcaça aqui. Vou pegar um lobo que está próximo de mim, que tem três estrelas. E vou levar esse lobo e já mostro para vocês daqui a pouquinho a localização exata do estábulo. Aí você vai fazer o Glitch, ele é totalmente solo. A vantagem desse Glitch é para você pegar a carne, você duplica várias vezes e aí você vai esfolar, depois que você parou de duplicar, você vai esfolar, vai pegar a carne, vai pegar a pele e vai vender tudo lá no açougue. É melhor fazer dessa maneira do que você pegar carcaça por carcaça e ir levando até lá, porque a carcaça ela fica ruim. Por mais que você vai pegar uma carcaça perfeita como eu peguei agora, quando eu for dar um tiro nesse animal, ele vai ficar com a carcaça ruim. Vou colocar aqui na carga do meu cavalo. Pessoal, aproveito e já peço para vocês like no vídeo. O like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Já estou chegando no estábulo. Vejam que já tem várias carcaças aqui esfoladas. Meu amigo Marins duplicou e esfolou todas. Ele precisou aproximadamente de 5 servos para conseguir 12 dólares em carne fora pele. Então eu vou aqui dar um tiro na traseira do lobo. Estou utilizando o lobo porque é apenas um teste para mostrar para vocês que o glitch funciona. Você pode fazer com a sussuaruna. Subo no cavalo e entro no estábulo. Vai começar a cutscene. Eu vou dar bolinha para sair e aí vai dar uma bugada, pessoal. Vou aparecer um pouquinho longe do estábulo. Tem que acontecer isso. Vejam a localização do estábulo. Mas já já eu mostro abrindo o mapa bem detalhado para você saber exatamente onde fica. Agora que você entrou uma vez, eu vou entrar a pé, sem o cavalo. E é nesse momento que vai acontecer a duplicação. Está meio escuro aqui, mas eu vou ampliar a tela para que vocês possam ver. Reparem só no canto inferior direito da minha tela. Entrei, automaticamente caiu a carcaça do lobo no chão. O coiote, né? Vejam a câmera lenta, ampliado. Isso quer dizer que foi duplicado, pessoal. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. É lógico que esse glitch aqui é inferior ao glitch que a gente estava fazendo antes. De você fazer a venda infinita. Mas, enquanto a gente não traz um novo, esse aqui é muito bom. A carcaça está aí no chão. Meu amigo Bob está aqui do lado. Ele vai me passar agora o animal que estava com ele. A gente vai trocar. Ele começou a fazer a duplicação também. E eu até fiz um teste de levar o animal que estava na carga do meu amigo para vender. Para ver se conseguia fazer a duplicação. Aliás, a venda infinita. Mas não funcionou. A venda infinita, por enquanto, parou. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. Vejam a localização exata do estábulo. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau. 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 Tchau.